A batida ocorreu na Rua do Príncipe, no bairro São Cristóvão, em Pato Branco, após as 13h30 desta quinta-feira. Um casal estava na moto e sofreu ferimentos. Quem ocupava o automóvel não se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram socorro às vítimas. Dois médicos do SAMU no local para agilizar o atendimento e avaliar os envolvidos na colisão. Duas vítimas da moto e a vítima do carro que não se feriu. As duas vítimas da moto com ferimentos moderados. Um foi atendido pelos bombeiros com traumatismo leve a moderado. Com umas escoriações. A princípio um trauma de tórax, mas estável. A princípio uma suspeita de fratura de pélvica, fêmur ali, mas ele que está avaliando ainda não avaliei ela. Provavelmente vai ser encaminhado para o hospital também. Ela reclama de dor bastante, né? A gente consegue ouvir. Bastante dor, mas a princípio está estável também. O condutor da moto foi encaminhado ao Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros. A carona para outra casa hospitalar da cidade pelo SAMU. Familiares e moradores das proximidades acompanharam o socorro. O trânsito ficou em meia pista até o término do atendimento.